Mudando completamente de assunto, em Conselheiro Pena, o homem que fixava cartazes nos postes da cidade, anunciando um evento no Parque de Exposições, ele foi detido pela Polícia Militar. Ué, por conta de quem? Hã? Ué, segundo a polícia, o homem estaria pregando cartazes para divulgar um show com a presença de cantores famosos e que aconteceria no dia 12 de março. O rapaz foi denunciado pelo secretário de Cultura do município, né? É, que não tinha qualquer conhecimento e nem licença para que o evento ocorresse. O rapaz disse que fazia panfletagem contratada por uma pessoa de governador Vladares que acertou com ele por um aplicativo para distribuir 1.500 panfletos. Ué, diante da situação, o rapaz se comprometeu junto à Secretaria de Cultura a retirar todos os cartazes que eles haviam afixado. Aí, depois de ouvido, ele foi liberado. E esse show era de quê, esse show aí, ô Jarão? Olha, esse aí? Esse show aí? Foi contratado por alguém de Vladares? E não ia ter o show? É. Aí, Lamonier! Olha o show que eu vou divulgar, Lamonier. Grande show, dia 26 de fevereiro, 22 horas. Lamonier e Jairão. Aí sim, hein? Olha o show aqui. Peguei vocês pedindo para fazer uma foto ali. Para que é essa foto? Ué, aqui. Vou divulgar um show que não vai ter. Grande show, 26 de fevereiro, com desconto ao vivo. Olha lá. Olha lá, canto em canto. Olha o Jarão com o cara de pagodeiro, bicho. O sofrimento acabou. E o Lamonier com o violãozinho dele lá, lá. É mistura de pagode com sertanejo, a dupla aqui? É marmita e marmota, que eu chamaria aí. Grande show, Lamonier e Jairão. É imperdível. Eu estou fazendo a mesma coisa que o rapaz estava fazendo lá. Para divulgar um show que não tem. Que foto de serviço é esse, gente? Não vai ter um show e a pessoa... Eu fico pensando, como é que a pessoa se dá o trabalho de fazer um cartaz? Isso, rodona e gráfica. Nossa, aqui não. Aqui, rodona e gráfica. Isso é coisa de gráfica, não é não? Não, não está aparecendo não, hein? É, está bem mal feito. Desculpa aí quem trabalha com gráfica, todos vocês que trabalham aí com mídia. Alô, Everton Vargas, desculpa a todos vocês. Não tem nada aqui feito em gráfica. Esse trem foi feito bem no fundo de quintal, né? Aí, está anunciando os trem aí, ó. A polícia que falou que é trem que não vai acontecer, viu, gente? Não sou eu, não. Não sou eu, não. Olha lá, ingresso 100% online. Faltou colocar esse aqui no nosso, hein, rapaz? Põe o nosso, lá, Jara, o nosso. Olha o nosso aqui. Grande show, 26 de fevereiro. Eu gostei, eu gostei. 100% balan geral aqui, ó. Por que vocês dois não apresentam aqui de sexta, ao invés de ficar fazendo essa bobiça aqui? Sexta agora? Vou lançar vocês aqui, hein? Aí sim. O Lamonier, que antigamente dançava que negócio de Carreta o Furacão lá, negócio da Bahia aí. Hã? É, como é que é? Como é que é que as músicas cantavam lá? É, é. Olha a onda, olha a onda. Ah, ah, olha a onda. Vou te pegar. Pelo amor de Deus, Lamonier. Aí. Aí, ó. Dançou demais, né? É, imitava o jacaré. A TV Leste salvou em Lamonier. Nossa, Deus. Tira isso daqui, Jairão. Não, a gente brinca aqui porque tem coisa que ele não acredita, não. A pessoa divulgar um show que não vai ter? Ah, eu tenho que... Eu não aguento, não. Então, Lamonier, essa dupla aqui é só resenha mesmo. Tem isso, não. Aqui a gente não fala nada fake, não.